Agora a gente conversar com o Prats, hoje, dia 7 de setembro, o assunto que o Prats vai comentar é o patriotismo, assunto que a gente vem mostrando e falando aqui, né, ao longo do Balanço Geral. Boa tarde, Prats, muito bom falar com você nesse feriado. Olá, Vanessa, bons olhos ou vejo, um bom programa pra você, meus amigos de Santa Catarina. Hoje é um dia festivo, é a celebração da nossa independência. Independência? Amanheci com os pés de fora. Ah, que novidade, né, Prats? Pensando no Japão. O Japão tem 377 mil quilômetros quadrados, é deste tamanhinho. O Brasil tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. O Japão é a terceira economia do mundo, até ontem era a segunda. Estados Unidos, China, Japão. Estados Unidos, Japão, China. E o Brasil, lá embaixo, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Pero Vaz de Caminha, o escrevão da frota de Cabral, mandou dizer para el rei que aqui nesta terra, em se plantando, tudo dá. O Japão tem uma terra inóspita, granulosa, dura, infértil, vulcânica. E nós? Em se plantando, tudo dá. Por que a economia brasileira está lá embaixo e a japonesa lá em cima? Se os japoneses têm todas as dificuldades de plantio e colheita? Porque nós nos administramos mal. Esta história de independência, ela tem que ser discutida todos os dias. O time não está bem dentro do campo. E nós, você, ela, ele, eu, somos o conselho deliberativo deste time. E este time é a seleção do Brasil. Isto é, nós temos que discutir. Por que? Se temos todas as potencialidades, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, O nióbio, que é este minério de que toda a sociedade precisa. Não existe tecnologia sem o nióbio. 78% do nióbio mundial está em território brasileiro. 10% da água potável do mundo está em território brasileiro. O mundo vai sentir sede, língua de fora, e nós aqui lavando o carro na calçada. Por que que, diante de tanta riqueza potencial, nós estamos lá embaixo, numa miséria inexplicável? Porque nós, do conselho deliberativo, estamos deliberando mal. Nós temos que nos reunir e entender que, se o povo, se a sociedade como um todo, se os nossos representantes patinam, a culpa é do conselho deliberativo. Todos nós. E todos nós, juntos, podemos, de fato, um dia gritarmos, independência ou morte? Porque, até agora, estamos com a corda no pescoço. A corda de não termos acordado para as potencialidades de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Não é, japoneses heróicos? Vocês, com um territóriozinho deste tamanho, nos olham lá de cima. Para nós, aqui embaixo. Que vergonha.